Eu jurei proteger o portal Yongjong de ameaças como vocês! Então talvez você mude de ideia depois desse... ...presentinho, vovó. Não, não, não! Como está se sentindo, Berta? Má. Ei, má. Um, dois, três. Eu preciso que vigiem a portaria. Aqueles pestinhos do prédio azul já me atrapalharam demais. Não deixem ninguém entrar. Sim, Mestra Marda! Mark, vá com eles. Música Tratemos de negócios. Você me ajuda com o meu plano e eu te ajudo a sair desse quadro. O que é que você acha? É uma oferta tentadora. Mas qual é o plano? Nosso plano caminha perfeitamente bem. Mas agora eu preciso voltar para Armadion. O exército está me esperando. Eu preciso treiná-los e deixá-los prontos. Isso! Com Berta ao nosso lado, ficará fácil usar o portal para invadir Ondion e juntá-lo ao reino de Armadion. Unificaremos os reinos e depois atravessaremos o portal para conquistar a terra. Me ajude, Berta. Nós duas juntas vamos conseguir mandar o Mark de volta a Armadion. Conte comigo. Agora é a sua vez, Prima Zezé. Vamos, Berta. Faça a sua parte. Com todo prazer. Rato-mato, feitista intato. Destransforme, Bruxa Zezé, que um dia virou gato. Bem-vinda de volta, Prima querida! Finalmente! Eu virei gente de novo! Agora é a sua vez, Berta. Você jura lealdade a nós duas? Mas claro que sim! Nunca teria te trazido de volta se não estivéssemos do mesmo lado. E agora vamos, que eu já fico cansada de ser quadro. Hã? Antigas forças do mal, que o medo em todos desperta. Reverta o feitiço final e traga de volta, aberta! Apeito em fim, tão livre! Ai, como eu esperei por esse momento! E agora, Bruxas queridas? Ninguém conseguirá nos deter. Juntas, vamos destruir o prédio azul! Tchau, tchau! Oiga! Tchau, tchau!